Justin Gaeth foi, sem nenhuma dúvida, um dos maiores detratores do reinado de Charles Dubronx nos últimos meses. Pra quem não lembra, o ex-campeão interino e atual número 2 do ranking até 70kg falou de tudo um pouco. De Charles não tem coração, até garantir que o quebraria se tivesse oportunidade a apostar que Dustin Poirier malocaria o cinturão no UFC 269. Assim que o evento do último sábado terminou, no entanto, Oliveira seguia em posse do objeto de desejo e Gaeth, olha só, fez questão de encontrá-lo nos bastidores. O momento é engraçado porque o Charles naturalmente dá uma tensionada quando vê o próximo adversário, um cara que falou tão mal dele. Mas o Gaeth logo tratou de catar alguém pra traduzir a seguinte mensagem, abre aspas. Bom, o cara mudou de ideia, pensei. A vitória sobre o Dustin Poirier, de fato, botou o Charles em outro patamar. E Gaeth naquela noite foi mais um dos convertidos, normal. Tem também o lado promocional da coisa. Por mais que tenha o Tyroshot em mãos por hora, Gaeth tá sim um pouco ameaçado pelo McGregor aqui, pelo vencedor de Mahashev versus Dariush ali, e construir linhas narrativas que o conectem ao Charles não deixa de ser uma estratégia para, via trash talk, garantir a vaga. McGregor, inclusive, tweetou hoje a seguinte pergunta, abre aspas. Então, qual é a data em que vou lutar contra o Charles Oliveira? Irlanda versus Brasil 2? A princípio, o Gaeth tá tranquilo, porque McGregor só volta a treinar 100% em abril. Mas imaginem só se o Charles pega uma lesão agora que o impeça de voltar até, sei lá, julho, agosto. Entenderam o drama? O Tyroshot do Gaeth até é bem provável, mas com o homem mais rentável da história do esporte no horizonte, não é garantido. O cara tá inseguro. Falando em narrativas, uma das principais usadas contra o Charles acabou morta e enterrada no último sábado. Porque como um cara sem coração, força de vontade e resiliência, leva a knockdown do Michael Chandler e do Dustin Poirier, e logo na sequência, nocauteia um e finaliza o outro. Pelo contrário, acho que o Charles, depois dessas duas sensacionais viradas, conquistou a fama oposta. A do cara que apanha, levanta e não desiste. O próprio Poirier, pós-luta, disse ao Joe Rogan, dentro do octógono, que se algo o surpreendeu sobre o Charles, foi exatamente a durabilidade. Só que aí, pra minha surpresa, Gaeth voltou a carga em entrevista ao site MMA Fighting. Deu um pouco o braço a torcer, é verdade, mas também atacou, abre aspas. Não vou desrespeitá-lo, agora ele é o campeão incontestável. Hoje sim, vi um competidor, um cachorro, mas mal posso esperar pra quebrar a cara dele. Ele leva muito golpe, é melhor que torça e reze pelos próximos meses até a nossa luta, pra conseguir me botar pra baixo e finalizar. Porque se não, vocês vão ver o que vai acontecer. Ou seja, apesar de Charles ter 10 vitórias consecutivas e 15 finalizações, Gaeth apresenta extrema confiança nas suas chances contra o campeão. Só que aí eu pergunto, baseado em qual evidência o Gaeth tá tão seguro assim que vai machucar o Charles em pé? Sim, aqui vou recorrer àquela furada matemática do MMA, mas acho que a ilustração é interessante, porque recentemente eles tiveram 3 adversários em comum. Tony Ferguson, que Gaeth nocauteou no 5º round e Charles dominou em 3. Michael Chandler, que o Charles nocauteou e o Gaeth não. E o Poirier, que venceu, nocauteou o Gaeth e foi finalizado pelo Charles. O meu argumento é o seguinte, Charles foi melhor em todas essas lutas. Além dos dois últimos resultados, superiores, pra quem não lembra, o Tony Ferguson deu knockdown no Justin Gaeth no 2º round, com um upper. Já o Charles tratou o bicho papão como um total amador e só não quebrou o braço do cara, porque ele é feito de espuma. Não vou adicionar aqui o Donald Cerrone, porque o Charles pegou o cara no auge, enquanto ainda era um menino subnutrido, e o Gaeth já nocauteou a versão mumificada do cowboy. Ah, Renato, a confiança do americano é porque o Charles engole muito golpe limpo, leva knockdown toda hora. Mas o Gaeth também não? Nas últimas 8 lutas, o Gaeth fez a popular dança da galinha em 4. Chandler, Poirier, Eddie Alvarez e Tony Ferguson, além de ter sido estrangulado pelo Habib. E lembro que apesar de ter levado a piora em pé contra o Poirier, Charles também aplicou vários golpes limpos na ponta do queixo. Lembro de upper, dois diretos de direita e uma cotovelada. O Diamante não sentiu, é verdade, mas o cara também sempre foi diferente na questão resistência. Não boto a minha mão no fogo pelo Gaeth com esses exatos mesmos golpes. Não tô aqui dizendo que o Charles é melhor em pé ou que o Gaeth é luta fácil, de maneira alguma. O americano tem dinamite nas duas mãos, é wrestler de elite, uma pedreiraça. Só acho que dessa vez, com toda a evidência que temos e os momentos, Charles não deve ser zebra. E essa opinião não é só minha, porque nas principais casas de apostas, o brasileiro já abriu como favorito na proporção de 2 pra 1. Olha aí, a maré virou. Lembrando que pra agarrar e chegar em boa posição, o Charles não precisa necessariamente cravar o Gaeth de costas pro chão. Ele pegou as costas do Poirier de pé contra a grade. E se tem um ponto fraco desse campe do Gaeth lá no Colorado, é exatamente o Jiu-Jitsu. O treinador é de boxe, os principais parceiros são wrestlers. A gente viu a facilidade que o Habib teve uma vez que a luta chegou no chão. Claro, engolir as bombas do Justin a seco, como fez o Tony Ferguson, por exemplo, nunca é boa ideia. Muito menos levar aqueles chutes baixos. Se o Charles der mole, ele pode ser nocauteado. Mas o Gaeth também não tem o cardio do Poirier e nem a faixa preta de Jiu-Jitsu. Ou seja, acho que a luta passada era mais difícil do que a próxima. E quando perguntado sobre os últimos comentários do Gaeth, Charles não tava nem aí, deu de ombros, abre aspas. Eu não me importo, olha o que eles vêm dizendo sobre mim e olha o que eu tenho feito. A data da segunda defesa de cinturão do brasileiro ainda nem foi fechada, mas já adianto aqui no canal. Charles do Bronx favorito, 55 a 45%. Agora, se isso é bom ou ruim, deixo vocês determinarem, porque a minha sorte pra palpite nos últimos tempos não anda das melhores. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham de Charles do Bronx versus Justin Gaeth? Quem é o favorito? Como é que vocês já projetam a próxima rodada no peso leve, valendo o cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, por favor, que ajuda a palavra do sexto round a ser propagada pelo YouTube. Se você tem interesse nas nossas camisas, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não perca também uma coisa também que é graças aos nossos membros, o podcast semanal do sexto round. Gravamos mais cedo. Eu, André e o Carrano. Quase 50 minutos de papo revisando o UFC 269 do último sábado. Várias lutas. É só clicar no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.